Olá pessoal, agora eu vou fazer a eletrocorrosão da minha marca, vou colocar, vou estampar a minha marca através da eletrocorrosão na minha faca, aí eu vou mostrar o processo aqui pra vocês. O primeiro passo é fazer a limpeza com algodão e acetona, pra que não esteja nenhum vestígio de óleo na lâmina. Pra que a eletrocorrosão venha a ser bem executada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Isso aqui serve para proteger a lâmina, se caso derramar o sal aqui, a solução de água e sal não vem oxidar a lâmina. Aí o positivo eu coloco na lâmina, o negativo eu uso com esse algodão na ponta para poder fazer eletrocorrosão. Tchau. 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 Na marca. Não sei se dá dano pra ver direito M Blasius Obrigado, valeu Até mais Fala pessoal do Tudo, beleza? Essa aqui é a faca que eu tava fazendo Uma boa E já fiz a fiação nela e agora vamos testar ela Pra ver se Ficou bom o corte dela Só que ela ainda não está concluída Ainda vou escurecer Ela com o percoloreto Vou colocar no percoloreto pra ficar escura Mas eu já dei a fiação pra testar primeiro Pra depois não ter risco, não dar os riscos Pra fazer os riscos Aí vamos testar ela Vamos cortar essa vara aqui Primeiro vamos fazer o teste aqui Essa aqui é uma bainha Feita pelo Edinaldo Amigo meu E ele fez a bainha E a faca aqui Cabo Cabo mesclado Madeira com resina epóxi Pigmentada Ficou muito boa Vamos fazer o teste primeiro Na folha De papel Depois vamos cortar A madeira E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer aqui um teste na perna aqui do cabelo, vamos ver se ela vai rapar ou não. Tá rapando um pouco. Já tá tudo depilado minha perna aqui. Tá muito boa, pessoal. Agora eu vou concluir, vou colocar minha marca aqui, vou fazer eletrocorrosão e vou lixar certinho, deixá-la lisinha e vou colocar no percloreto pra escurecer ela, pra evitar um pouco a oxidação da faca, da lâmina. Tá aí. Testado e aprovado. Valeu, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal, beleza? Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.